Olá, estamos aqui com o Lidere na Medida, mais um episódio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o líder, a qualidade e a eficiência e trouxe aqui um especialista para falar desse assunto, ele é especialista em gestão de pessoas, gestão de equipes, melhor dizendo, que é o Ricardo, mas daqui a pouco ele se apresenta, só quero lembrar você, você já sabe, mas qualidade é aquilo que você vê e a eficiência é aquilo que você não vê, tem a ver com a produção, tem a ver com processos, com procedimentos, aquilo que está por trás, mas uma sem a outra não funciona, então você vai aprender um pouco mais sobre qualidade e eficiência do ponto de vista do líder, o que o líder precisa fazer, precisa ter para que a sua equipe seja e tenha qualidade e eficiência. Então Ricardo, é um prazer receber você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Igualmente. E eu quero começar pedindo que você se apresente, fale um pouco de você, qual é o seu trabalho, o que você vem fazendo, quero dizer também que o Ricardo é fundador do Vendas e Negócios, ele vai falar um pouco também sobre isso. Então vamos lá, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, como o Paulo disse, eu sou o Ricardo Badic, a minha empresa se chama FRV Brasil, é uma empresa de gestão de equipes comerciais, então eu sou especialista em gerir equipes de vendas, gerir a rotina do dia a dia de vendas, analisar metas, indicadores e acompanhar ali a produtividade, a forma como a equipe está vendendo, como está atendendo, se precisar de treinamento, a gente dá os treinamentos pra aperfeiçoar as equipes de vendas, seja na necessidade dela. Então eu faço um trabalho de gestão comercial completo, atuo também com áreas de CRM, de sistemas, enfim, tudo que a empresa precisar na área de gestão de equipes comerciais, eu atuo dessa forma. Então a FRV Brasil, ela já está no mercado há 18 anos, e há 18 anos que a gente vem aí terceirizando setores comerciais. Tem empresas que me contratam pra eu poder, a grosso modo, ser o gestor comercial delas. Então eu vejo que hoje muitos gestores não conseguem assumir o papel realmente de gestor, eu tenho inúmeros casos, inúmeras empresas onde eu estou dentro, e eu sou chamado justamente pelo simples fato, sim Ricardo, eu preciso fazer reuniões de resultado com a minha equipe semanal. Eu não consigo sentar, eu não consigo acompanhar, eu não consigo saber se o CRM está sendo alimentado, eu não consigo acompanhar as métricas, eu não consigo saber como está a nossa prospecção, eu não consigo saber qual o planejamento que eu faço, ou eu preciso montar um setor comercial, eu preciso contratar pessoas, eu preciso desenvolver um vendedor, ou eu preciso ampliar o mercado. Hoje eu tenho equipe de vendas, mas eu estou com um gargalo e eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero conquistar novos mercados, qual é o planejamento que eu faço, como que a gente faz isso. Então essas são as minhas atribuições. Eu entro numa empresa pra olhar, fazer um raio-x todo comercial, e daí a gente sugerir ações, ou trabalhar com o que já tem, aperfeiçoando as equipes de vendas, e também os processos comerciais dentro da empresa. Maravilha, então o empresário ou empreendedor, ao invés de ficar reclamando que não consegue fazer, que não consegue gerir, gerir a sua equipe, gerir os seus processos, ou escrever os seus processos, ter processos, ao invés de reclamar só, ou ficar claudicando, ficar com dificuldade no mercado, chama o Ricardo. É isso aí. Chama o Ricardo. É isso aí. Maravilha, Ricardo. É exatamente dessa forma que acontece. Inúmeros casos também, eu não entendo de comercial, eu não tenho tempo comercial, então toma conta pra mim e me passa relatórios, me passa os resultados, é isso que eu faço. Ótimo. E dá pra conseguir que a empresa se mantenha no mercado, cresça, se desenvolva. Com certeza. Contratando profissionais que fazem aquilo que o empresário, o empreendedor tem dificuldade de fazer. E é normal, ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, contrata profissionais que possam fazer. É isso aí. E por que eu vejo, Paulo, uma barreira muito grande no mercado com a área de consultoria, que é a nossa área. Nossa área. Tem muita empresa que enxerga a consultoria como um custo, que acha que não precisa. Não, isso eu faço. Mas o empresário, o empreendedor, ele precisa sair da linha de frente. Hoje eu tenho um cliente onde o dono, ele é o principal vendedor da empresa. Isso tá errado. Não é que ele não tenha que vender. É óbvio que ele tem que vender. Mas ele é o vendedor dependente. A empresa depende 100% dele. E ele tá totalmente inserido dentro do processo. O que eu quero dizer? Ele não poderia, a empresa não poderia depender dele. Ele pode ser o melhor vendedor, claro. Ele é o dono. Mas a empresa não pode depender 100% dele. Então, assim, hoje, se ele não for, se ele não comparecer, a empresa não funciona. Ou seja, e ele, agora que ele abriu os olhos, que ele precisa sair desse processo para poder, por exemplo, visitar clientes. Ele não consegue visitar clientes porque ele tem que vender. A todo momento ele tem que estar ali. Então, ele não consegue sair. Ele tem que ser o vendedor não de produtos. Ele tem que ser o vendedor da empresa. Ele vender a imagem da empresa. E numa visita de clientes, inclusive, ele não vai lá para vender. Ele vai lá para tomar um café, para criar relacionamento. E a partir daí, os seus vendedores vão vender os produtos com muito mais facilidade. É isso aí. Aí, agora, eu entrei nesse processo para assumir o papel dele dentro da empresa para gestão de equipes comerciais. O que ele precisa, para que ele possa ter tempo para visitar clientes ou para fazer o que ele precisa fazer dentro da empresa dele. E aí, entrando na temática de hoje, que é qualidade e eficiência, Ricardo. A qualidade hoje já não é um diferencial de mercado. Porque todo mundo quer qualidade. Então, quem não oferece qualidade vai ficar fora do mercado logo. Se está no mercado ainda, só não saiu ainda. Mas vai sair. Então, nós todos, como clientes, queremos qualidade. E a qualidade, ela caminha junto. Ela precisa caminhar junto com a eficiência. Então, a qualidade é aquilo que você vê no produto, no serviço, nos resultados que leva. Mas a eficiência é aquilo que está por trás. É todo o processo. Então, isso já não é mais diferencial. Quais são, então, os cuidados que o empreendedor, como líder do seu segmento, ele tem que tomar para, se não é líder ainda, passar a ser líder? O que ele tem que fazer? O que ele precisa fazer? Para que diferenciais são esses se a qualidade e eficiência não é mais o único diferencial? É, então, é como você falou, né? Qualidade, quando a gente fala, às vezes, também de atendimento, bom atendimento. Isso é obrigatório, né? Vamos dizer assim. A gente não pode mais levar isso em consideração quando se fala assim, ah, é o meu diferencial, é qualidade. Exatamente isso. Por quê? Existem diversos outros aspectos por trás. Então, por exemplo, a eficiência numa entrega de resultados, numa entrega do produto, né? Porque, assim, vamos usar um exemplo básico aqui. A pizzaria pode ser boa, aquela pizza pode ser melhor. Mas, se ele não for ágil numa entrega, se a pizza não chegar conforme eu desejo, né? Se não tiver processos ali de produção que agilizem o processo, né? A entrega, né? A satisfação do cliente, a pizza pode ser melhor, mas você não compra. Então, eu enxergo assim, que um líder, para ele ser eficiente, ele precisa, primeiro, entender de processos, né? Não só... Ele pode até chegar num ponto que ele precise terceirizar com os consultores. Mas ele precisa entender dos processos. Ele precisa se colocar na ponta da cadeia e se passar por cliente dentro da empresa dele. Aconteceu isso comigo recentemente. Uma empresa me contratou para eu fazer, porque eu faço também cliente oculto, dentro de um hotel, né? No Rio de Janeiro. Fui, me hospedei no hotel, né? Fiz todo um levantamento, vi tudo que aquela empresa precisaria. Porém, na hora de passar o relatório, né? O que que eu fiz? Eu falei, olha, eu não vou te passar o relatório. Eu quero que você, dono... As pessoas te conhecem? Não, não me conhecem, porque é uma rede grande. Então, você vai nesse hotel que é seu. Se hospeda. Você vai se hospedar no quarto que eu me hospedei. E você vai fazer tudo que eu fiz, né? Chega quase acabando o café. Faz tudo que eu fiz para você entender o que que é, qual a dor que o seu cliente está passando. Porque aí você vai entender o que que você precisa mudar. Porque não adianta eu ter uma experiência e passar para você, se você não vivenciar essa experiência. Então, é a primeira dica que eu dou. Para que um líder, ele tenha eficiência naquilo que ele faz. Viva os processos da sua empresa. Seja o comprador, seja o cliente, né? Se você tem uma pizzaria, peça um dia, sem se identificar, peça na sua casa, que ninguém sabe. É para você ver o tempo de demora, como que chega a pizza na sua casa. Entende? O que eu estou falando é isso. É entender na prática como que a sua empresa está acontecendo. Porque assim, pós-venda, colocar lá no Google, a pessoa fala bem, tal, tal, tal. Tem inúmeras pessoas. Tem pessoa que vai falar bem, tem pessoa que vai falar mal. Mas e o seu ponto de vista como cliente dentro da sua empresa? Isso eu falo independente do seu serviço, do que você vende, do seu produto. Seja cliente por um dia da sua empresa. Seja ela uma indústria, uma fábrica, uma loja, alguma coisa. Faça experiência, né? Faça experiência e conheça todos os processos. Por quê? Porque você, sendo cliente, você vai passar e você vai sentir na pele a dor que o seu cliente passa. E você precisa conhecer também os processos para você entender como eu posso melhorar em uma determinada área. Entende? Legal. Legal. Ricardo, eu vou até, você estava falando disso, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa, que a empresa até faz parte lá do nosso grupo. Eu vou dar um exemplo, ele vai ser aparentemente negativo, mas depois eu falo do positivo, né? Que é a pizzaria Vicenza, né? Eu fiz um pedido uma vez da pizzaria e veio muito rápido. Já tinha feito outros, veio muito rápido a pizza e tal. Só que quando nós chegamos, abrimos a pizza, ela estava toda mexida, toda torta, né? E a gente sabe, motoboy, entrega e tudo mais, a gente sabe disso. Mas na mesma hora, peguei o telefone e fiz o contato com a pizzaria. Aliás, foi até a minha esposa que fez. Fez o contato com a pizzaria. Olha, nós recebemos a pizzaria, recebemos no tempo. A pizzaria de vocês é realmente muito gostosa e tal. Só que ela veio toda torta, né? Toda, né? Ah, desculpa aí, pediram desculpas e tal, parará, parará. Não, não, tudo bem. A gente só quis dar esse feedback por conta da qualidade que vocês têm e da eficiência que vocês tiveram na entrega. Mas que aconteceu isso. Maravilha. 20 minutos depois, estava lá, outra pizza. Chegou outra pizza. Chegou outra pizza. O Leandro, poxa, não precisava mandar a pizza. Não, não, não. A gente faz questão de mandar outra pizza, né? Porque qualidade tinha, teve eficiência na entrega, só que não chegou conforme sempre chegava, né? Conforme o cliente deseja, desejaria. Pois é. E aí, esse caso é interessante porque o que acontece na maioria das vezes? A empresa, ela, por não experimentar esse processo, tá? Por não se passar por cliente, ela nunca vai conseguir resolver esse problema. Por quê? É uma queixa sua, né? Mas fica aquele negócio, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas fica aquele negócio muito distante. Por exemplo, a reclamação de um cliente, é isso, é aquilo, mas eu mesmo, o dono ou alguém próximo, nunca passei por isso para sentir na pele realmente o que acontece. Então, essa é a dica que eu dou. Na medida do possível, o cliente, o empreendedor, fazer a experiência, vivenciar essa experiência. No caso aí, eu acredito que tenha sido um caso esporádico, mas se isso é recorrente, opa, tem que ligar o sinal verde e aí ele fazer a experimentação. O cliente oculto, beleza, eu acho que é legal, mas se ele conseguisse passar por cliente oculto também, ele fazer isso, vivenciar a experiência, e dá para fazer. E assim, experimenta, por exemplo, eu sempre brinco lá em casa, geralmente domingo é o dia da pizza, já que a gente está falando, e aí existe um gargalo hoje quando você fala de iFood. Se você entrar no iFood para pedir uma pizza depois de oito e meia da noite no domingo, esquece, você vai receber onze horas da noite. Mas isso é um outro problema, né? De logística do iFood. De logística. Pois é, mas aí que tá. Se a pizzaria, como a gente está falando, ela se passa por um cliente oculto dela mesmo e entra nesse processo e faz um pedido no horário de gargalo, num horário onde de repente o motoboy sai com três, quatro pizzas para entregar, ela vai ver como que é o negócio. Porque quando você está ali atrás do balcão, você não tem muito essa visão. Você está produzindo, as pizzas estão saindo, tal, 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 mas você não está sentindo aquilo ali. Outra coisa é quando você está na sua casa, né? E você pede, a pizza demora uma hora e meia para chegar, chega errado ou ela entrega o pedido errado, porque às vezes o motoboy sai com três, quatro, entrega o que era seu, entrega na minha casa. Ela não passa isso, ela vê que acontece, mas e aí amanhã acontece de novo, aí amanhã acontece de novo, aí vamos trocar a pessoa, vamos trocar o motoboy, aí começa a culpar pessoas, né? Então assim, existem, é uma cadeia de processos, né? Na ponta, às vezes o problema não está só na ponta, né? Às vezes atrasou para entrega e aí o motoboy tem que sair porque ele precisa, diz, ó, você precisa entregar essas quatro pizzas em 20 minutos, o cara sai desesperado e tal, e aí ele não presta atenção. Então assim, se o motoboy, por exemplo, entregou uma pizza errada, será que não faltou uma identificação melhor na caixa, né? Para ele na hora, ah não, aqui está visível o nome da pessoa. Então assim, são diversos, não é? A gente não pode culpar a pessoa só. É, entendeu? A gente tem que olhar todo o processo. Foi feito com antecedência, foi feito dentro do prazo, o motoboy saiu num tempo hábil, ele tinha quantos minutos para entregar essa pizza? Ah, é 15 que ele tem para cada pizza. A caixa está bem identificada, entendeu? Então assim, muitas vezes já veio a pizza que você falou, muitas vezes na pressa lá naquela correria, já jogou dentro da caixa, não foi nem o motoboy, já veio de lá a pizza sim, o motoboy pegou e botou. E aí é outro lance, né? Por exemplo, como é que está o baú da moto? Está muito solto, a pizza está sambando lá na hora, ele está correndo demais, ele passa nos quebra-móveis. O que está acontecendo? Então olha como é que são mínimos detalhes que a gente tem que olhar para chegar numa eficiência. Mas as empresas não fazem isso. Olha como é que ela tentou resolver o problema dela. O problema dela ela não resolveu. Não sei se resolveu depois. Não, ela te manteve como cliente fiel. Ela te mandou uma outra pizza. Para sim, é um pedido de desculpa. Mas eu aposto que esse problema ela não conseguiu resolver. Entende o que eu estou falando? Então ela tenta, é igual, ela tenta assim, apagar um incêndio com um presente para você. Estou te dando aqui uma ou outra para você esquecer e continuar pedindo comigo. Me satisfez naquele momento e tudo mais, mas não sei realmente se lá resolveu o problema. É isso aí. E nós estamos falando de pizzaria, mas isso se aplica a qualquer produto, a qualquer empresa, qualquer segmento. E vamos até falar de serviço. Por exemplo, numa consultoria, como é que eu posso identificar se aquele serviço teve qualidade e teve eficiência? Então, da mesma forma, aí vamos supor que você tenha um serviço de assinatura, né? Ou uso de um sistema ou uma rede de internet. Por exemplo, eu gosto de falar muito de internet porque é uma coisa que todo mundo reclama, né? Todo mundo usa, precisa e reclama. E reclama e realmente os sinais são fracos. Para você ter ideia, a internet não funciona bem dentro da minha casa. Entende? Mas aí que eu pergunto, vamos supor, pode falar nome? Pode. Ah, eu tenho o Vivo dentro da minha casa. Será que o gestor da Vivo, sei lá, quem seja, ele também tem dentro da casa dele, ele passa por esse mesmo tipo de problema e ele fica sem internet? É. E eu vejo às vezes, o cara é gestor da Vivo, mas ele tem a loga. Ele tem outra empresa. Então, ele não passa por esses problemas. Então, como que você analisa? Eu estou te falando. Mesmo sendo produto ou serviço, você pode ser o cliente daquele, né? Agora, como analisar isso de uma forma macro com os seus clientes? Aí é interessante o que eu faço dentro das empresas, que é uma pesquisa de qualidade. É uma pesquisa de qualidade para eu saber assim, quando é algum tipo de serviço, ó, quantas que aí eu faço dentro da atividade de pós-venda, né? Que pós-venda não é algo que você... As pessoas fazem pós-venda de uma forma errada, Paulo. Só abri no parênteses. Claro. Pós-venda não é um saque que você liga, você ficou satisfeito, está tudo bem? Não. Não é só isso. Pós-venda é o contato que você tem que fazer recorrentemente com o cliente, eternamente. Então, assim, eu sempre digo... É a manutenção do relacionamento. Eu sempre digo, de quanto tempo? Depende, por exemplo, academia. Eu tenho um cliente que é academia. Eu falo sempre para ele, o aluno entrou com 30 dias, você precisa ligar para aquele aluno, ó, está tudo bem, você se adaptou, está tudo certo, está legal. Ali você pode ouvir uma queixa, uma reclamação. Passou três meses, quatro meses, liga de novo. Olha, tem quatro meses que você está aqui, você está satisfeito? Como é que você está? Aí você pode tentar trabalhar um aumento do ticket médio. Olha, estou vendo que você faz só... Você é só malha, mas tem natação, tem judô, tem... Você quer, né, às vezes você ouve alguma reclamação lá com... Depois você ligou com quatro, você pode ligar com nove. Por quê? Porque geralmente as pessoas cancelam com 12 meses. Elas esperam dar um ano para cancelar o serviço. Se você mantiver contatos, você evita um cancelamento lá na ponta. Então, você liga lá com 30 dias, você liga com três meses, você liga com seis meses, você liga com nove meses. Olha, está tudo bem, nove meses, está tudo certo, você está gostando, está... O que você acha de você renovar já a matrícula? E eu já te dou 20% de desconto. Você já renova para o outro ano, mais um ano. Ou seja, quando você vai criando esse relacionamento, você evita de lá na ponta ele cancelar. Você pode ouvir reclamações ao longo do tempo. E vai ajustando, vai corrigindo. E vai ajustando. Então, isso é uma maneira de você fazer uma pesquisa dentro de serviços que você oferece para entender não só a satisfação. O pessoal está muito preocupado. Você gostou? Está satisfeito? Está satisfeito? Não é só isso. É realmente saber se a pessoa está utilizando. Eu tenho empresas de sistema, que são clientes meus, que a gente faz esse trabalho. E a gente, depois que começou a fazer esse trabalho, a gente, o índice de clientes inativos que cancelavam era alto. A gente conseguiu reduzir em 40%. Por quê? Por que a pessoa cancelava? Justamente por isso. Porque passava um ano, ela não utilizava a totalidade do sistema. Quando chegava em 12 meses, sempre tem aquele planejamento de final de ano, tem que cortar custos, né? Sempre tem isso, toda empresa faz isso. Ah, esse sistema aqui a gente não está utilizando muito. Então, vamos cortar? Vamos. Quando você... E aí, quando a gente começou a fazer uma pesquisa de utilização, ó, eu estou vendo aqui que você não está utilizando. Por que você não está utilizando? Ou você está utilizando com pouca frequência. Ó, você sabia que o meu sistema tem módulos XYZ, que é bom para você? Então, olha só. Eu, ao longo do meu tempo de vida com o cliente, além de estreitar o relacionamento, eu me preocupo em saber se ele está utilizando da forma correta. E eu vou ensinando ele também a utilizar o meu sistema. E a gente ouvia de pessoas assim, nossa, eu não sabia que você tinha isso. Nossa, eu não sabia que tinha isso no seu sistema. Nossa, eu não sabia... É, que bom, né? E aí, a gente começou a manter o cliente ali, sabe? Então, o que eu vejo é o seguinte, Paulo. As pessoas hoje, as empresas de um modo geral, produto ou serviço, elas se preocupam em vender para você uma vez. Elas não se preocupam em trabalhar a recorrência com você, em aumentar o ticket médio com você, em fazer com que você se torne um cliente fiel por 5, 10, 20 anos que seja, trabalhar o relacionamento ao longo. Por exemplo, eu, desde que eu assinei lá, eu sou cliente vivo, deve ter 8 anos, até mais, eu acho. Eu nunca recebi uma ligação da Vivo. Avalie nosso serviço. Como é que você está? Você está bem, Ricardo? Você tem um cliente que tem 5 anos. Como é que está a internet da sua casa? A gente fez uma pesquisa aqui, eu estou vendo que você está excedendo. Você quer aumentar? Olha, você está com 3 linhas de celular. Você está achando caro? Você quer reduzir? Você quer aumentar? Sabe, é isso, é essa a preocupação em manter contato com o cliente. As empresas hoje se preocupam só em vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Agora, elas não se preocupam em manter, elas não se preocupam com a taxa de cancelamento, de rotatividade. Se cancelou 20, a gente traz mais 20. E eu sempre digo, isso para qualquer produto ou serviço, a gente não pode se preocupar com a primeira venda. A gente tem que se preocupar com a décima venda ou com o tempo de permanência. Eu não posso me preocupar só em vender uma pizza para o Paulo. Eu tenho que me preocupar em vender 10 pizzas. Se é um serviço, eu não posso me preocupar com o cliente ficar só naquele tempo de fidelidade, porque tem multa. Não, eu quero que o cliente fique comigo o tempo que ele quiser e que seja um tempo de vida longo, sabe? Então, eu vejo que para você verificar a qualidade do seu serviço, do seu produto, é realmente criando esse relacionamento com o cliente de tempo sem tempo. E até porque, Ricardo, é mais barato você trabalhar o processo de manutenção do cliente do que conquistar e reconquistar o cliente. Aliás, a reconquista do cliente, ela é muito onerosa. É isso aí. É muito onerosa, principalmente quando o cliente já achou um outro fornecedor e acha, mercado tem. E pensa bem, é mais fácil você vender, aumentar o ticket médio para o seu cliente de base, porque ele já é seu cliente. Então, se você tem um produto novo, se você tem uma solução nova, você vai ligar para esse cliente que está com você, num bom relacionamento, e ele vai comprar de você, ele vai ter o maior prazer. E outra, esse cliente pode te indicar. Olha, um cliente trazendo indicações. Trazendo outro cliente. Olha como é que é importante você trabalhar a sua base. Não só de pós-venda relacionamento, mas para ele te indicar outros clientes, para ele trazer outros clientes para você. E nós já entramos aí numa outra questão, que é o processo de manutenção do cliente. E hoje, uma empresa, para continuar no mercado, não basta, então, ter qualidade, ter eficiência. Hoje se fala muito, não de hoje, mas há bastante tempo se fala, mas hoje é imprescindível, da questão da inovação e da sustentabilidade. O que você tem a falar sobre isso? O quanto é importante isso para as empresas no mercado que nós vivemos? Então, hoje é um dos assuntos mais importantes, né? A gente viu, com esse advento aí de 2020 para cá, que muitas empresas foram pegas de surpresa. Muitas empresas não tinham site. Muitas empresas não entregavam. E a gente viveu um momento onde era necessário, era o único canal para ele poder vender. Então, assim, uma coisa que é básica. Um site, uma loja virtual, um sistema de logística. Isso a gente não está falando... Isso, para mim, não é nem inovação, né? Isso é algo básico que você tem que ter. Mas a gente viu que em 2020, pelo menos aqui no Espírito Santo, que eu conheço, teve muita empresa que foi pega de surpresa. Opa, como é que eu vou vender agora? Eu não tenho um site, eu não tenho uma loja comercial, eu também não entrego. E aí? Então, aquela lojinha de bairro, aquele material de construção, que não entregava, ele passou a entregar. Passou a entregar. Ou fechou. Ou fechou. Ou fechou. Então, assim, e isso é uma coisa básica. Então, eu vejo que inovação é algo que precisa ser constante dentro das empresas. E quando a gente fala de inovação, é inovar mesmo dentro dos seus processos. Por exemplo, o que eu posso fazer hoje para otimizar um processo? O que eu posso trazer de inovação para reduzir tempos? E aí a gente fala de diversas ferramentas. Ah, em WhatsApp, eu posso botar uma plataforma de automação, de WhatsApp para responder os clientes, para cliente não ficar sem resposta? Posso. Mas aí eu vou robotizar meu atendimento? Não. Eu preciso ter um atendimento humanizado. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que hoje, ele recebe lá 50 mensagens por dia. Às vezes você não vai conseguir responder todo mundo. E aí, por exemplo, eu, quando eu estou entrando em contato com você para comprar alguma coisa pelo WhatsApp, aparece que você está online. Eu mando uma mensagem para você, eu não sei que você tem outras 50. E eu quero ser respondido rápido. Se você demora mais de um minuto, a gente já perde a paciência como consumidor. E aí a gente pode ir no seu concorrente. Então, olha só um gargalo básico do WhatsApp. E aí, se você tem 50 mensagens, a sua é a última, eu estou respondendo, eu vou te responder daqui a 3 horas. Para eu chegar em você, pelo menos para dar um oi, bom dia, o que o senhor deseja, alguma coisa assim. E as empresas, é algo de inovação básico hoje no WhatsApp. Uma plataforma de automação, onde você possa pelo menos dar um primeiro atendimento. E já existe a ferramenta e muitas vezes não é utilizada. Já existe. Por quê? Porque é sempre assim, né? Vem algo novo no mercado, mas vem o lado negativo daquilo, né? Aí as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de usar porque vai robotizar meu atendimento. Primeiro que o robô você programa. Se você não quiser utilizar, você não utiliza. Porém, o que eu aconselho? Um primeiro atendimento, um primeiro bom dia, ou seja bem-vindo à FRV Brasil. Nosso tempo de atendimento é de 40 minutos. Escreva aqui a sua necessidade, o que você deseja, que em breve um dos nossos especialistas entrará em contato com você. Se você precisar de um atendimento urgente, ligue para o telefone tal, que um de nossos especialistas irá te atender. E aí você cria esse processo dentro da empresa. Pessoal, quando tocar o telefone é porque é um atendimento rápido. Eu vejo dentro de empresa, Paulo, vendedor, que às vezes, por exemplo, eu estava dando um treinamento e o vendedor falou isso. Eu preciso falar aqui dentro da empresa para resolver um problema. Eu mando uma mensagem no WhatsApp e ninguém me responde. Eu falei, gente, mas isso é um processo fácil. Por que você não cria, então, é que quando eu ligar, a pessoa que vai te receber o comercial já sabe que é uma coisa urgente e ela te atende. Então, olha como é que são coisas básicas. Então, a gente tem que buscar realmente sempre inovação. Olhar os nossos gargalos operacionais e ver aonde eu preciso inovar. Quando a gente fala de inovação, é uma coisa muito ampla. Nem tudo vai servir para você. Mas aonde você pode otimizar processos? E aí o empresário enxerga muito como tudo é custo. Mas, por exemplo, eu consegui mostrar para um cliente meu o quanto de orçamentos perdidos ele tinha, ele começou a ter no mês, por não conseguir atender em tempo rápido o cliente pelo WhatsApp. Ele só vende pelo WhatsApp. Ele vende medicamentos, farmácia de manipulação. Só vende pelo WhatsApp. Um dos canais dele. Tem loja, mas o canal principal é o WhatsApp. E eu consegui levantar ali por mês o quanto que ele estava perdendo por falta de atendimento, por demora de atendimento. Quando ele viu o número, ele se assustou. Ou seja, agora aquele custo de plataforma, de automação para resolver isso, já não era mais custo. Era um investimento necessário. Porque eu ia reduzir pelo menos 40% da perda de orçamento que ele estava tendo. Então, é isso que você tem que olhar. Antes de olhar para custo, ver o quanto você está perdendo, ver o quanto você pode lucrar mais. Inovação é algo que é fundamental dentro da sua empresa para você poder crescer. Quem não inova, não cresce. Quem não busca novas alternativas, novas tecnologias, não cresce. E a gente sabe, já é uma realidade, a inteligência artificial, ela está cada vez mais substituindo funções e pessoas. Exato. Principalmente naquelas mecânicas, naquelas básicas. Mas vai ampliar. E aí, eu já enxergo uma nova profissão. O que eu enxergo de uma nova profissão? É o gestor da IA. Porque a inteligência artificial, ela não funciona sozinho. Alguém tem que saber operacionar a inteligência artificial. É uma nova profissão que vai existir no mercado. Entendeu? Então, assim, antes da inteligência artificial tomar o meu lugar, eu vou ter que entender de inteligência artificial para gerir o processo que ela vai me trazer. Sozinha ela não faz. Sozinha ela não faz. Mas ela pode te substituir. Então, se você não abrir os olhos e ver como que a inteligência artificial pode, por exemplo, me substituir, eu posso evitar esse gargalo. Eu posso, eu me inovar. E aí, quando a gente fala de inovação também, se você me permite, Paulo, não é só inovação de tecnologias. Mas uma deficiência que eu vejo no mercado, dentro das empresas, é a inovação pessoal. É o desenvolvimento. Eu canso de ver líderes que não se desenvolvem, que não estudam, que não buscam reciclagem, que acham que, ah, isso não precisa, eu já tenho 40, 50 anos de mercado. Ah, eu vou numa feira em São Paulo. Cara, isso não é inovação. Participar de uma feira em São Paulo é ótimo, mas não é inovação. Quanto tempo você não vai para uma sala de aula, seja ela online, na sua casa, aonde for? Quanto tempo você não faz um curso de pós-graduação, de reciclagem, uma palestra do Sebrae? Quanto tempo você não busca, não lê um livro da sua área? É impressionante quando você pergunta para líderes que são experientes, que são donos, diretores, quanto tempo você não lê um livro da sua área? Ah, eu não tenho tempo para isso não. Não tem tempo para ler. Cara, se você não tem tempo para se inovar por dentro, como que você vai abrir seus horizontes? Ah, não, eu tenho um diretor que faz isso para mim. Cara, sabe o que vai acontecer? Esse diretor, ele vai ficar tão bom, montar o negócio dele. Ele vai virar seu concorrente. Vai virar concorrente. E você vai ficar para trás. Entende? Eu estou numa empresa de informática, que vende acessórios de informática, que tem mais de 50 anos de mercado. O dono está lá trabalhando, deve ter 80 e poucos anos. Quando eu comecei a trazer essas ferramentas todas, a primeira, não, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero loja virtual, não quero nada, que é o cara tradicional da venda. Nunca, nunca, mas eu deixei, deixei o negócio correr. Chegou uma hora que ele viu que ele precisava. Precisava. E ele não entendia do processo. Então, o que ele teve que fazer? Um senhor de 80 anos, ele se interessou, olha como é que é legal. Ele começou a aprender, porque ele queria vender pelo mercado livre. E para aprender não tem idade? Ele queria vender pelo Shopping, ele queria primeiro entrar nesses marketplace para depois montar a loja virtual. Ele foi estudar, ele foi fazer, ele foi aprender. Hoje, a loja dele principal é dentro do mercado livre. Aí agora, a gente está fazendo a loja virtual dele. Mas ele foi aprender o processo. Isso não acontece. Ah, você é meu diretor, você me falou que eu preciso montar uma loja virtual. Cara, eu não entendo nada disso. Contrata ele ali, vem cá, faz aí, eu quero só ver o resultado. Eu invisto, entende? Então, assim, inovação, a sua inovação, eu chamo da auto-inovação, a gente tem que fazer isso constantemente. A gente sempre tem coisas para aprender e locais para aprender. E eu sempre falo que eu gosto de andar com pessoas e você é uma delas, pessoas que são melhores do que eu, que vão me ensinar, que vão, que são mais experientes, né? porque eu quero aprender, eu quero pessoas que eu quero estar do lado para aprender, né? E inovações também de processos com tecnologia, com tudo que seja necessário. A inovação, ela é ampla, né? Quer dizer, você inova no processo, no marketing, no produto, na entrega, então ela é muito ampla. Aliás, existe até uma definição de Oslo sobre inovação, eu não sei ela de cabeça agora, mas ela envolve tudo, inovação na gestão, ela amplia, o leque é muito grande, né? Mas, Ricardo, nós sabemos que qualidade e inovação passa por fazer cada vez melhor, cada vez mais rápido e cada vez mais barato, né? E nesse mais rápido e mais barato tem aí a eficiência e melhor a qualidade. E não dá mais para o empreendedor fazer de qualquer jeito, entregar de qualquer jeito, porque se está no mercado ainda, vai sair, né? E há uma busca muito grande pela excelência. O empreendedor, o empreendedor não, desculpe, o cliente, antigamente ele queria ser encantado, né? Mas hoje não, ele quer ter a sua expectativa superada. De certo modo, já foi falado aqui, mas de que modo o empreendedor pode e precisa superar as expectativas do seu cliente? quem que ele tem que envolver nesse processo? Basta que ele esteja envolvido ou ele não precisa estar envolvido? Fala um pouco sobre isso. Então, eu gosto de falar desse assunto porque eu sempre trago uma palavra-chave que eu chamo de conveniência. O que é uma loja de conveniência? A loja de conveniência é aquela que te atende no momento que você mais precisa, né? O mercadinho da sua casa, do lado, tal, não é a sua loja principal, mas é aquela que quando você precisa apagar um incêndio. O que eu falo de conveniência e de comodidade? E aí, eu vou chegar, vou responder a sua pergunta. E aí, eu uso sempre o caso do iFood. Por que o iFood explodiu de crescimento? Você sabia que hoje, falando de pizza de novo, quando você pede uma pizza pelo iFood, ela é mais cara do que na pizzaria? É, verdade. Ela é mais cara. E você paga. se a pizza lá é 80, você paga 100 no iFood, mais a taxa de entrega, você paga em média uns 30% mais caro. Mas você pede por quê? Porque você, você vai estar na sua casa, ali com a sua família, segurança, você não vai ter que sair, não vai ter que tirar o carro, uma série de fatores, né? Que você paga mais caro para ter uma comodidade, né? Uma conveniência dentro de casa. Isso é um dos aspectos, né? É que eu acho fundamental para você poder fidelizar, porque hoje a gente não fideliza mais cliente por um bom atendimento, por uma qualidade, mas você fideliza cliente por uma conveniência, uma comodidade. Eu vou te dar outro exemplo para explicar o que eu estou falando. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho impressora, né? Quase ninguém mais tem impressora hoje, mas eu tenho impressora e eu preciso comprar cartucho de tinta, né? Eu poderia sair de casa, né? E sair para comprar cartucho de tinta. Hoje, com apenas uma ligação, eu ligo para uma empresa que ela é até de Vitória e eu moro em Vila Velha e ela me entrega. Eu não faço nada. Ó, meu cartucho é o 12 na impressora tal. Ah, beleza. Vou entregar aí amanhã de manhã. O cara chega lá em casa, ele sobe, ele coloca para mim na impressora, ele abre a impressora, ele abre o cartucho, ele bota lá, ele até olha, ó, precisa limpar aqui, precisa limpar aqui, quer que faça. Ou seja, comodidade, conveniência. Por quê? Eu resolvo o problema. O que as pessoas hoje estão procurando? As pessoas hoje estão procurando empresas que resolvam o problema delas. Entende? E aí, existe uma dificuldade muito grande no mercado porque, por exemplo, vamos falar de mão de obra. Ah, vamos supor que você vai fazer uma obra na sua casa. Eu tenho pavor de obra. Dois. Por quê? Olha só, você precisa do pedreiro, aí o pedreiro, depois você vai precisar de um bombeiro hidráulico, você vai precisar do eletricista, você vai precisar do pintor. Você não tem isso tudo numa pessoa ou numa empresa. Rarissimamente tem. Cara, você, é um parto para você fazer uma obra. Você tem que procurar profissionais e os caras são enrolados e isso e aquilo, tal, 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 tal. Aí o pintor que vai e some, aí depois você tem que ter um pedreiro, aí você tem que chamar um eletricista. A obra demora e por quê? Porque a gente tem dificuldade. Agora imagina, imagina, tá, que venha uma empresa onde ela tenha tudo isso para você, ela é mais cara, beleza. Mas, Ricardo, olha, você está precisando do quê? Eu vou fazer um orçamento na sua casa. É pintura elétrica, hidráulica, é tudo isso que você precisa? A minha empresa vai fazer tudo isso para você. Eu tenho todos esses profissionais, eu vou te atender, cada um vai num dia, tal, 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 fica aqui duas vezes mais caro? Fica. Mas eu vou resolver o seu problema. Cara, é isso que eu quero, entende? Nem sempre o mais barato é o melhor não. E as pessoas se preocupam só com preço e não com qualidade. Qualidade que eu falo em você resolver o seu problema. Então, hoje, se eu conseguir ser uma empresa que eu consiga resolver o problema do meu cliente, entregar, é facilidade para ele, por exemplo, eu descobri uma coisa com a pandemia, eu comecei a fazer compras Carone online. Eu acho que tem quatro anos que eu não vou no Carone. Por quê? Olha só, eu sento num computador hoje, eu entro no site do Carone, eu seleciono lá os itens, a lista, o Carone me entrega em casa, na porta da minha casa, só falta ele guardar, mas eles fazem isso. Mas olha só, ah, mas você paga 20 reais para entregar? Vamos pensar o contrário? Quanto que custa você está aí da sua casa, você passa três horas no supermercado e aí passa no caixa, depois bota no carrinho, desce para o seu carro, depois você chega na sua garagem, você bota no carrinho, você sobe, você pega as compras, você bota na cozinha, depois você tem que descer com um carrinho para a sua garagem. Quanto custa isso? É verdade. Quanto tempo você gasta? Umas três, quatro horas para você fazer um supermercado? O que é 20 reais? O que vale mais? E outra, você economiza, porque quando você está no supermercado, você vai passando, você vai comprando o que não está na lista. No online, não, você só compra o que está ali, você não fica vendo muita coisa. Então assim, comodidade, olha, conveniência, eu encontrei um meio hoje de me suprir na área de compras, onde me dá uma facilidade enorme. Eu posso estar domingo à tarde em casa, abro o notebook, faço as compras, ela vai me entregar amanhã de manhã. Olha só, conveniência, comodidade, está resolvendo o meu problema de uma forma fácil. Então eu vejo que é isso, se a sua empresa ela conseguir entregar essa conveniência, essa comodidade, essa facilidade, o cliente vai escolher. Porque você concorda comigo, Paulo, que hoje não existe mais, você pode fazer o que você quiser. As pessoas tentam fidelizar as outras por preço. Cliente que você atrai por preço, quando tiver o mais barato, ele sai de você, ele vai buscar outro. Hoje a gente não consegue mais fidelizar ninguém. Quem escolhe se fidelizar? Não é mais diferencial. Não é? Quem escolhe se fidelizar é o cliente. Ele que escolhe ser fiel a você. Não é a gente que faz de tudo para fidelizar. Então, o que você puder fazer para que o cliente se sinta satisfeito? Cara, essa empresa resolve o meu problema. Como esse exemplo que eu te dei do Caroni ou dessa empresa de cartucho, ela pode ser mais cara, mas eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado se ela é mais cara ou não. Eu estou preocupado que eu vou ligar e amanhã o meu cartucho vai estar aqui. Eu não tenho que sair para resolver. É resolver a sua dor. É isso aí. Oferecer a solução. Então, assim, aí é o desafio. Dentro do seu serviço, da sua empresa, como que você pode ser um solucionador de problemas para o seu cliente? Seja uma farmácia, seja uma casa de carnes, seja o que for. Aí você tem que pensar dentro do seu ambiente de trabalho, como que eu posso ser um facilitador de processos nisso que eu estou falando, para entregar uma conveniência, uma comodidade da pessoa poder... Ah, eu estou precisando de um saco de cimento. Legal, eu consigo te entregar. Olha, eu não consigo te entregar agora com o meu caminhão, mas eu tenho um motoboy aqui que pega o saco de cimento e te entrega. Aconteceu isso essa semana. Meu projetor quebrou. Liguei para um rapaz, muito bom por sinal, ele foi lá em casa de Cariacica, ele falou, não, eu vou aí buscar o seu projetor. Ele foi, buscou o projetor, levou, consertou no mesmo dia. No outro dia ele falou, Ricardo, você quer vir buscar? Eu falei, não, eu não tenho como ir aí em Cariacica, então eu vou mandar o motoboy te entregar. 30 reais, perfeito. O motoboy chegou lá e me entregou em meia hora. Olha só, paguei, paguei, mas não é o paguei, é a comodidade. E se eu tiver que ir lá em Cariacica buscar, quanto que custa de gasolina? Meu tempo, uma hora para ir, uma hora para voltar, entende? Mas tem pessoas que não. Não, 30 reais? Não, eu vou, eu faço. Cara, põe na ponta do lápis, inclusive a sua hora de trabalho, não só o deslocamento, combustível, mas o seu tempo de trabalho. Mas só fazendo uma observação com relação ao mercado, eu uso o mercado como desestressante. Ah não, a terapia. É uma terapia. Você gosta de lá. Eu gosto de ir ao mercado, já fizemos essa experiência com o Caroni, mas eu, minha mulher e eu gostamos de comprar no Perim. Então a gente vai para... Ah, legal, pateia e tal. Às vezes faz um lanche e tal, antes de fazer as compras, que é interessante. Levamos a lista de material. E nunca vá com fome, né? Nunca vá com fome no mercado. E nunca vá sem uma lista. Nunca vá sem uma lista. É isso aí. Mas é isso, Paulo, o desafio é esse, é você encontrar dentro da sua empresa como que você pode ser um solucionador de problemas. é um facilitador. Eu gosto mais dessa palavra. Facilitador. Um facilitador de problemas. Para que assim, ao ponto de você ter clientes que não procurem preço, mas ela liga e sabe que você vai resolver. Quando você chega nesse nível, pessoas como eu, eu não procuro preço. Eu não quero saber qual é a empresa que me vende um cartucho de tinta mais barato. Eu sei que ela não é a mais barata, mas ela me entrega na minha casa. Entende? Então é isso. Quando a gente chega nesse nível, o preço não importa. Porque tem um custo inserido nisso aí. Tem um custo. Se eu estou oferecendo conveniência... Te atende, resolve... É o iFood. Se eu estou entregando na sua casa, é mais caro. Mas não é o que você quer. E você paga por isso. Ou alguma vez você já chegou, abriu o iFood e falou, caramba, eu vou pagar 80 reais a pizza. Mas se eu for lá na pizzaria, eu vou pagar 60. Não, vão lá na pizzaria. Ninguém nunca fez isso. A não ser que você queira ir. Mas ninguém nunca fez essa conta. Não, eu vou lá porque ficar de 20 reais eu vou lá. Não, você pede porque é uma coisa que você quer. Entende? Então você viu como que... Aí são valores. O preço ele deixa de existir quando existe uma conveniência, uma comodidade, um facilitador. O valor que... É o valor acima de preço. Isso que você tem que trabalhar dentro da sua empresa. Maravilha. Ricardo, a hora que passa rápido. Já foi? Já estamos quase fechando. E aí eu vou te agradecer mais uma vez. Lembrando a você, assistindo esse episódio, eu quero que você compartilhe com as pessoas porque possivelmente alguma ideia que foi exposta aqui pode servir para você ou pode servir para alguém. O objetivo do Lidere na Medida é mostrar que nós não podemos liderar as nossas empresas, liderar as pessoas do mesmo modo o tempo todo. É isso aí. Há diversidade de pessoas, há diversidade de situações e você precisa liderar na medida levando em conta o momento, levando em conta a situação da pessoa, a pessoa e o momento daquela pessoa. Então, nós temos trabalhado em cada um dos nossos episódios com esse foco. por que é importante liderar na medida. E hoje falamos de qualidade e eficiência. Não basta uma só, as duas precisam andar juntas e você precisa ter a sua preocupação constante, permanente de se superar e superar a expectativa do cliente. Quando você se supera, você consegue superar a expectativa do seu cliente. Quero então que você assista, compartilhe, chame as pessoas a assinar o nosso canal, ir para o nosso canal, aprender um pouco mais cada vez. E aí, Ricardo, eu quero que você deixe aqui os seus contatos. Como é que as pessoas podem contratar você, assistir você no Instagram, né? E fale um pouquinho antes também do Vendas e Negócios. Legal. Bom, vamos lá. O Vendas e Negócios, ele é um grupo, ele surgiu no WhatsApp já tem seis anos no mercado. É um grupo que hoje reúne mais de 800 empresários dentro do grupo do WhatsApp, onde a gente faz negócios todos os dias. Porém, como cresceu demais, a gente criou a modalidade Premium. A modalidade Premium é onde você, no grupo, você pode ser exclusivo e nós vamos trabalhar as suas vendas. O objetivo do grupo é vendas e negócios, é buscar indicações de negócios um para os outros, é para que um empresário ajude o outro buscando referências, buscando oportunidades de negócios. Nós fazemos encontros, né? Presenciais e online todo mês para que gere ali um relacionamento entre os empresários. Então, hoje nós estamos já com 70 empresas que são Premiums, né? E você, né? Que está nos assistindo, caso queira participar, entre em contato comigo. Meu telefone é 27996311210. 27996311210. Você pode me encontrar também no meu Instagram, é arroba Ricardo Batik. Tem o Instagram também do Vendas e Negócios Oficial, tem o Instagram da FRV Brasil, né? Arroba FRV Brasil. E você também pode falar comigo no WhatsApp. Então, venha fazer uma experiência, venha conhecer o Vendas e Negócios, porque a gente está mudando realmente o modo de fazer negócios. E uma das preocupações também... Aí uma inovação, né? É. É isso aí. E uma das preocupações, que aí é uma inovação, é o quê? É trazer o desenvolvimento empresarial. Ah, você pode olhar grupo de WhatsApp e tal. Não é um simples grupo de WhatsApp. A gente se preocupa com o seu desenvolvimento empresarial. E é por isso que a gente oferece lá as consultorias gratuitas, para que você, participante do grupo, possa receber uma consultoria numa determinada área que você precisa. Isso é algo que o mercado não oferece. Né? só estão preocupados ali com status em você estar ali. Não. Eu me preocupo em te dar ferramentas para o seu desenvolvimento empresarial e também buscar oportunidade de negócio para você. Esse é o Vendas e Negócios e junto disso também a minha empresa FRV Brasil, que é uma empresa de gestão de equipes comerciais e processos comerciais. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Recomendo. Eu faço parte desse grupo, inclusive do grupo Premium, e tenho feito negócios. Fiz, inclusive, uma masterclass há poucos dias falando de liderança, de empreendedorismo. É isso aí. E, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E te agradeço necessariamente por estar conosco. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.